Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nos itens 5 e 6, o óbulo da viúva. Item 5. Jesus, estando sentado de fronte o gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro. E que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente duas pequenas moedas. Então, Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse. Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio. Porque todos os outros deram de sua abundância. Mas esta deu de sua indigência tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. São Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. E São Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Item 6. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam, por falta de recursos suficientes. E se desejam uma fortuna, é, dizem elas, para dela fazerem um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida. E pode ser muito sincera em alguns casos. Mas é certo que seja em todos completamente desinteressada? Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-lo a si mesmos. De se darem algumas alegrias a mais. De se proporcionarem um pouco do supérfluo que lhes falta. Sob a condição de darem o resto aos pobres. Esta segunda intenção, dissimulada, mas que encontrariam no fundo do coração, se quisessem nele rebuscar, anula o mérito da intenção. Porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar, no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí, estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de se enriquecer de repente e sem trabalho. Correndo atrás de quimeras, como descobertas de tesouros, uma chance incerta favorável, a recuperação de heranças inesperadas e etc. Quer dizer, daqueles que esperam encontrar para o secundar nas pesquisas dessa natureza, auxiliares entre os espíritos, seguramente eles não conhecem, nem compreendem o objetivo sagrado do espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Também nisso, são punidos pelas decepções. O livro dos médiums, número 294 e 295. Aqueles cuja intenção é pura de toda ideia pessoal, devem se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óbulo do pobre que dá se privando pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência. Mas, se ela é negada, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com o ouro que se podem secar as lágrimas, e é preciso ficar inativo por não possuí-lo? Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra mil ocasiões. Que as procure e as encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra. Porque não há ninguém, tendo o livre gozo das suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil, a falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte? Aí também está o óbulo do pobre, a moeda da viúva. E para nos auxiliar no ensino de hoje, no estudo, nós contamos com a ajuda dos nossos queridos amigos e facilitadores, Vicente Cardoso e Ives Facuri. Um ótimo estudo a todos. Muito boa noite, prezados amigos presentes, e amigos internautas, que em qualquer momento estará nos vendo, nos ouvindo. Para nós é uma alegria muito grande estarmos com vocês, mais uma vez aqui nesta casa, essa casa de oração, essa oficina de trabalho, onde todos nós estamos aqui agora buscando algo, em torno das questões humanas, em torno das questões espirituais. e a lição de hoje, ela é muito oportuna, porque a lição de hoje, ela nos força, de uma maneira ou de outra, a entendermos realmente o verdadeiro valor das coisas. coisas que nós estamos muito presos a elas. O óbulo da viúva é uma passagem muito significativa para todos nós, porque primeiro temos que entender o que significa este óbulo. na verdade, é uma palavra muito antiga, mas hoje diríamos que é um donativo, diríamos que seria uma dádiva, uma forma de esmora, gasofiláceo, foi dito aqui também, o que seria isso? Uma palavra estranha, não muito comum, mas é como se fosse um local, na onde se guarda coisas preciosas. Seria um móvel, um cofre, na onde guarda as moedas. E aqui, nesse exemplo típico, dito por Jesus, de que, ele assistia, as pessoas chegarem e jogar dentro, desse cofre, a sua ajuda. A sua contribuição, a sua esmora, em grandes proporções. Mas ali chegou uma senhora viúva, desprovida de valores puramente materiais, retirou-se aquela moeda, muito significativa para ela, e a colocou nesse cofre. Aí, nessa passagem toda, ficou notificado para todos nós, a humanidade, de que todos que estavam ali, deram a sua contribuição. E Jesus tomou desse exemplo, para dizer, para todos nós, que não é a quantidade, não é o número representativo, do valor monetário, da ajuda, da ajuda, o dar, mas o valor maior, está no dar-se, dar de si, porque aquela viúva, ela deu, o do uso, ela tirou, do uso dela, do que ela gastava, no dia a dia, ela não tirou do que estava sobrando, enquanto todos os outros, que ali jogaram a sua ajuda, a sua moeda, estavam dando, a sobra, aquilo que estava sobrando. Então, ele disse, essa senhora, ela deu muito mais, do que todos vocês, porque o que ela deu, era do uso, era do necessário a ela, então, ela deu de si, muito mais, porque muitas vezes, hoje, nós damos esmoras, para livrarmos das pratinhas, que incomodam a nossa bolsa, nossos bolsos, às vezes, a pratinha está incomodando, você fica doido, para encontrar alguém na rua, para você, doar as pratinhas, e muitas vezes, a nossa forma, como a gente quer ajudar, na verdade, não é, esse óbulo, não é essa dádiva, porque, essa viúva, o que ela deu ali, era muito representativo, porque, nos tempos de hoje, quando nós estamos aqui, agora, muito bem, aparelhados, bem vestidos, bem apresentáveis, num conforto, isso, estamos muito presos, ainda, às questões, puramente, materiais, e, esta viúva, ela deu muito mais, porque, ela deu com sentimento, um sentimento de valor real, um valor afetivo, um valor moral, um valor espiritual, enquanto, os demais, deram aquilo, que ele estava realmente, sobrando, tudo, tem o seu valor, como nos fala, João de Ângeles, a esmola material, tem o seu valor, mas, a esmola maior, é a esmola moral, é a esmola espiritual, é aquilo que você dá de si, a gente pode chegar aqui, nessa casa aqui, para encher um cheque, ou fazer um pix, para essa casa aqui, doando ali, um caminhão, de sacas de arroz, e feijão, e óleo de soja, tem seu valor? Tem, agora, quando você dá de si mesmo, do seu uso, o valor, é o outro, porque, é o valor afetivo, é o valor, é subjetivo, é dar-se, então, essa passagem, chama a gente assim, ah, se eu ganhar na loteria, ah, eu vou ajudar os pobres, você quer fazer um trocadilho, você quer fazer uma troca, me ajuda aí gente, para eu ganhar, porque aí eu ganhando, quem sabe, eu resolvo, eu vou ajudar os pobres, aí, digamos que você ganha, na loteria então, e você vai ajudar os pobres, duvido, duvido, porque, as nossas vidas, tem sido assim, em forma de trocas, dá com a mão, leva a outra, esta, é a nossa condição ainda, é a caridade condicionada, bom, se eu ganhar na loteria, eu ajudo os pobres, mas se eu não ganhar também, eu não ajudo, é muito simples, não é, resolver dessa forma, não é, aqui agora fala, a verdadeira caridade, ela resulta, certo, primeiro, no outro, pensar no outro primeiro, quando é que nós pensamos no outro, primeiramente, quando é que eu me abdico, quer dizer, quando é que eu nego a mim mesmo, a favor do outro, quando, e a caridade verdadeira, como está dizendo aqui, é aquela, quando você, realmente, nega a si mesmo, em favor do outro, das outras pessoas, e esse hábito, ele não existe em nós hoje, nesses tempos modernos, porque, se nós tivermos que tirar do nosso bolso, do nosso uso, para dar para alguém, que isso não vai acontecer, a gente sempre dá o que está sobrando, exemplo, a gente vem para o centro espírita, a gente quer usar, da caridade, a gente vai lá nos gorda roupa, nos sapateiros da casa, limpa tudo, e traz para o centro, aquilo que não serve mais para a gente, que está apertado, que está curto, que está envelhecido, ainda arranca o zíper, às vezes arranca os botões, bonito, para poder guardar, isso, e traz aqui, para o centro espírita, para poder distribuir, no bazar da pechincha, nas campanhas, da assistência social, desta casa, e tantas outras casas espírita, esta é a nossa forma, tem seu valor? Tem, porque o que vale muitas vezes, é o intuito, quer dizer, é a intenção, mas quando você realmente, dá de si mesmo, o valor é outro, o valor é muito maior, porque o óbvio da viúva, significa dar do uso, e não do que está sobrando, foi o que ela fez a viúva, imagina uma pessoa pobre, viúva, retirar duas moedas, e colocar no cofre, enquanto todos, que estavam em derredor ali, jogaram um montão de coisas, dentro desse cofre, qual que é o mais significativo? É a viúva, o óbvio da viúva, a caridade, ela não implica necessariamente o dinheiro, não, a caridade, ela restringe em fazer o outro, tudo que nós gostaríamos que o outro fizesse a nós, simplesmente, viu? Então, a caridade, não implica ter que fazer um pix, passar um cartão, dar um cheque, dar uma moeda, dar qualquer coisa, material, a caridade implica, muitas vezes, a gente colocar o nosso ouvido, para ouvir alguém, que está precisando desabafar, alguém que está por aqui, precisando de um ouvido, para ouvi-la, às vezes, alguém está precisando de um abraço, um abraço, como o fez Pedro, o apóstolo Pedro, estava chegando, lá nas sinagogas, e haviam dois coxos, sentados na escadaria, da sinagoga, e quando ele aproximou, da escadaria, os dois coxos, disseram a ele, Senhor, Senhor, uma moeda, por caridade, uma moeda, por caridade, aí o Pedro, se dirigiu aos dois coxos, e disse a eles, olha, eu não tenho ouro, e nem prata, mas isto eu tenho, tomou, um a um, e o abraçou, e disse a eles, vá, ande, isso eu tenho, então vejam vocês, o simbolismo, do óbvio da viúva, que muitas vezes, nós negamos, o valor real, e às vezes, damos a esmora, o dinheiro, dinheiro, mas às vezes, a pessoa, não quer, não está precisando, do dinheiro, porque a gente acha, que somente pobre, é que tem realmente, as chamadas, misérias ocultas, não, às vezes, no opulento, no conforto, na maior riqueza, ali está, digamos assim, essa miséria, a miséria, que está oculta, porque muitas vezes, ali está uma pessoa, que vive uma vida, completamente deprimida, pensando em suicídio, o tempo todo, pensando, em coisas, completamente contrárias, a sua própria condição, pensando, tudo de errado, precisando de uma ajuda, de um conselho, de uma conversa, de uma palavra amiga, de um companheirismo, de você colocar, dois ouvidos, para poder soprar, no teu ouvido, caridade, caridade, em você, às vezes, dizer a alguém, oh filho, deixa esse vício, é quando você orienta alguém, a sair de um vício qualquer, que ele machuca, que ele macula, isso é caridade, caridade, muitas vezes, é você ter, aquilo que Jesus colocou, que estará no livro dos Espíritos, na questão 886, quando perguntou, qual o verdadeiro sentido, da palavra caridade, como entendia Jesus, a resposta dos Espíritos, foi muito clara, benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do outro, perdão das ofensas, então a benevolência, não é somente para com aqueles, que é benevolente com você, é parar com todos, é incondicional, indulgência, é você aceitar o outro, do jeitinho que está para você, quantas vezes, dentro de casa, no reduto doméstico, entre os cônjuges, nós não fazemos a caridade com o outro, com o marido, com a esposa, quantas vezes, ele quer conversar com a gente, você está cansado, não agora não bem, quantas vezes, ela quer conversar com a gente, o maridão, você chega cansado, não bem, agora não, quer dizer, é naquela hora, talvez, que é o momento mais importante, então, é no momento que a pessoa precisa, é que nós devemos estar dispostos, porque se for no momento, que nós não temos mais nada para fazer, é a caridade condicionada, condicional, então, esta, tem seu valor? Tem, mas não tem um valor real, que é o valor realmente subjetivo, e aqui nos colocou também, que a caridade não implica, não somente você, dar o material, certo? Mas dar o espiritual, quantas vezes, uma oração, uma oração, que você faz, em prol de alguém, é caridade, porque nesse mundo, o seguinte, é, além dessa passagem, de Pedro, que eu estou dizendo aqui, existe uma frase, muito linda, que fala assim, ninguém é tão pobre, ninguém é tão pobre, que nada possa dar, ninguém é tão pobre, que nada possa dar, porque lá no fundo, no fundo, se você vasculhar, você tem alguma coisa para dar, talvez não tenha o dinheiro, mas tenha alguma coisa para dar, isso, continua, ninguém é tão rico, que nada precisar receber, porque por mais que você detenha, monetariamente, tudo materialmente, lá no fundo, lá no fundo, você precisa de alguma coisa ainda, e essa alguma coisa, não está, nas contas pompudas, na Suíça, não está, nas nossas contas bancárias, não está, no palácio, onde mora, no material todo, que detém, não está, não está no título, nas honrarias, na etiqueta, não está nas honras, não está, está no coração, a caridade simboliza, fazer o outro, tudo, que nós gostaríamos, que o outro, fizesse a nós, para terminar a minha parte, que o Ivo vai falar também, é, aqui, é, eu falei outro dia aqui, da chamada, beneficência, e, benevolência, que são coisas, muito parecidas, mas que de uma forma, ou de outra, beneficência, é ato, é o hábito, da virtude, é o hábito, de fazer o bem, mas a benevolência, é a boa vontade, é a comprascência, para com o outro, então, essas duas coisas, costumam estar juntas, mas muitas vezes, separadas, dependendo de como você age, porque muitas vezes, a nossa ajuda, é simplesmente assim, uma sensação, de descarrego, da consciência, que está pesada, às vezes, fez um mau negócio, se meio desonesto, isso, falcatruas, e aí você fala, nossa, eu vou pegar um bocado, desse negócio, que eu vou doar, para os povos, porque eu consigo, apagar um pouquinho, aquela situação, da minha negação, da minha honradez, da minha honestidade, então, é uma troca, muitas vezes, desonesta, por isso que meus amigos, é preciso que a caridade, ela não dispensa prudência, estará no capítulo 3, do livro, Conduta Espírita, de André Luiz, prudência, quer dizer, o cometimento, em todas as atitudes, atitudes cometidas, não é isso? A cautela, e a moderação, então, muitas vezes, temos que ter um discernimento, quando do ato, da ajuda ao outro, às outras pessoas, que muitas vezes, em vez de ajudarmos, nós estamos, é atrapalhando, nós estamos, é prejudicando, então, discernimento, moderação, cometimento, na hora de você, raciocinar, e de ver, o que que você está fazendo, se realmente está ajudando, ou se você está mantendo o outro, na pobreza, na miséria, muitas vezes, a nossa contribuição, é para a manutenção, da miséria, da pobreza, e das misérias humanas, eu passo ao nosso amigo Ives, para a cumprimentação, boa noite pessoal, a gente, vai buscar aqui, um caminho diferente, para a interpretação, dessa parábola, do óbulo da viúva, que naquele momento, em que Jesus estava observando, as doações, de diversas pessoas, que estavam jogando ali, a sua contribuição, se a gente for parar, atentamente, para observar o texto, a gente vai perceber que, aqueles que mais estavam doando, eu vou levar aqui, para um outro caminho de interpretação, para a gente poder expandir um pouco, aqueles que mais estavam doando, eles estavam disputando entre si, quem mais doava, então percebam vocês, que haviam ali, um espetáculo de vaidades, que aqueles contribuintes, soberbos, estavam ali, expondo, num espetáculo social, em que o marketing, em cima da caridade, preponderava sobre a própria caridade, e aí cai numa reflexão especial, e muito importante para todos nós, que é a questão do marketing, por trás, do espetáculo, por trás daquilo que a gente faz, e é um ponto delicado, chato de a gente tocar, mas eu acho que é preciso, porque quando a gente fala de caridade, eu creio que muitos poucos de nós, sabemos obedecer a máxima, que Jesus mesmo apregoa, nesse capítulo que é, que a vossa mão esquerda, não saiba o que a direita ofereceu, porque, queira ou não gente, o trabalho no bem, ele precisa ser divulgado, para que mais pessoas, somem força para ele, com ele. Porém, o que a gente nota muito, e aqui sem acusar esse, ou aquele trabalho, a gente percebe que muitas personalidades, por trás do trabalho, buscam destaque com determinada tarefa. Então, quando eu percebo, muitas vezes, que uma figura está sendo exaltada, por trás de um trabalho, de doação de roupa, de doação de alimento, de algo assim, eu já tenho, minha tendência, é ter um pé atrás. Eu já não consigo ver com bons olhos. Por quê? Porque a caridade legítima, ela é algo silencioso. Quando você busca o destaque, quando você busca o espetáculo, por trás daquilo que você está fazendo, você está querendo algum tipo de benefício, em contrapartida. Então, não é a caridade legítima. Não é a caridade 100% desinteressada. Você vê muita gente fazendo o bem, de repente, candidata político. Quer dizer, aí você começa a atribuir sentido por trás da gritaria. Você começa a atribuir sentido por trás da foto, por trás da publicidade, por trás do marketing, daquilo tudo. Digo uma vez e repito, não significa que o trabalho não deva ser divulgado. O trabalho precisa ser divulgado. A personalidade desse ou daquele por trás do trabalho é que me causa estranhamento que seja divulgado. Então, no sentido do óbulo da viúva, nós abrimos margem para as inúmeras interpretações nesse sentido. Nós podermos fazer o bem para poder, vamos dizer assim, prestar conta para nós mesmos. Quer dizer, uma coisa de consciência individual daquele que busca no trabalho uma melhoria íntima, que não desrespeita a ninguém, só aquele que verdadeiramente está buscando evoluir. E aí você passa a não querer prestar conta para a sociedade. Você passa a querer prestar conta para a própria consciência, porque você está em busca de uma paz interior. Não é uma paz que nasce da bajulação, que muitas vezes a gente busca. Bajulação, poxa, olha, o que está fazendo e tal. Gente, a gente vai ser surpreendido muito no mundo espiritual quando a gente desencarnar, achando que está fazendo o bem, mas na verdade a gente está correndo atrás de massagear o ego. Nesse trabalho de palestra que a gente faz, de estudo e tal, é um lugar de muitas vaidades. Não se enganem em vocês. Todo mundo que chega para, de certa forma, expor, fazer palestra e tal, tem aquela aura, o palestrante e tal. Uma leitura espiritual disso é completamente diferente. Às vezes uma pessoa anônima que está chegando ali para assistir a palestra vai se dar muito melhor do que o palestrante que está na tribuna fazendo. Sabe por quê? Porque o palestrante está ali em busca de status. Ele está comprometendo a caridade dele, porque isso aqui é uma caridade, a caridade moral. Ele está comprometendo o mérito que ele poderia ter porque ele está querendo bajulação, ele está querendo destaque, ele está querendo fama. Então isso, gente, tudo são pontos que comprometem a prática do bem. Segundo Jesus nos recomendou. Porque, às vezes, é desagradável a gente falar isso, mas o evangelho não está aí para agradar ninguém. Principalmente aqueles que estão buscando bajulação, aqueles que estão buscando espetáculo, aqueles que estão buscando status. Gente, interesse pessoal não tem nada a ver com o cristianismo, porque o cristianismo é uma filosofia do completo desinteresse pessoal em prol de uma causa que transcende a nós mesmos, transcende a individualidade, uma causa coletiva. Que aquele que se insere nela é aquele que está buscando a todo momento da sua vida, do seu dia, prestar conta para quem? Para a própria consciência. Para a própria consciência. Quando você entra nessa dinâmica, você começa a compreender verdadeiramente o que é caridade e começa a separar homens de meninos, como diria a velha frase. Então, nesse sentido, você começa a compreender o óbulo da viúva que a gente estudou aqui. Porque ela foi ali, deu tudo que ela tinha sem nenhum espetáculo daquele que doa mais e que quer prestar conta para a sociedade. Ela verdadeiramente deu de coração. É por isso que a doação dela foi legítima em detrimento daqueles que estavam doando mais. porque, como o Vicente bem expôs aqui, a providência divina não está em busca de aquilo que muitas das vezes nós estamos, que é quantidade, que é espetáculo, que é fama, que é bajulação. Ela está em busca do sentimento verdadeiro de doação. Sentimento verdadeiro de doação. Então, por isso que eu gosto de abordar dessa maneira um pouco mais incisiva, é porque quando nós adentramos uma escola religiosa, seja ela qual for, mas aqui nós estamos falando de doutrina espírita, a gente tem que buscar o verdadeiro sentido das palavras a fim de que uma confusão de conceitos não nos leve a uma prática debilitada, uma prática débil daquilo que esses conceitos expõem para nós maravilhosamente bem no campo da teoria. então a gente poder fazer essa transsubstanciação de teoria e prática, a gente poder fazer essa transformação de teoria e prática é de fundamental e importante que a gente compreenda essas questões a fim de que a gente possa não ser surpreendido pela própria consciência num momento oportuno, nos achando ser uma coisa que absolutamente nós não somos. então é sempre bom a gente se questionar o porquê que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo. Essa é uma perguntinha simples mas ela é fundamental. Por que eu estou fazendo isso? E essa é uma pergunta que você vai ter que fazer não para o outro, não para ninguém, você vai ter que fazer para você mesmo. Por que eu estou fazendo isso? No campo da exposição aqui, da palestra, eu sempre pergunto para mim mesmo qual que é a motivação que está me levando a fazer isso. porque essa pergunta é fundamental para que a gente possa investigar e identificar se aquela ação está nascendo da vaidade ou se ela está nascendo de uma vontade legítima de fazer o bem e crescer com aquela prática. Então sempre, gente, vamos perguntar por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? E procurar ser sincero na resposta. Porque nós podemos fazer o bem por inúmeras motivações, inclusive por egoísmo. vocês já ouviram falar disso? Pessoa que faz o bem por egoísmo? Existe. Até a prática do bem pode ser movida pelo sentimento de egoísmo, que lá no livro dos espíritos está falando que é uma das grandes chagas da humanidade, juntamente com o orgulho. Quando é que eu faço o bem por egoísmo? Para mim, caminhar aqui para os minutinhos finais da fala e para não cansar vocês, quando é que a gente faz o bem por egoísmo? Quando a gente busca alguma espécie de contrapartida como o Vicente bem colocou. E essa contrapartida muitas vezes vem de um reconhecimento, eu faço o bem, logo, eu quero ser benquisto pela sociedade. Logo, eu quero que as pessoas olhem para mim como um cidadão exemplar. Já é uma troca. Ou seja, anula o bem que você está fazendo? Não anula, mas compromete, você perde mérito com isso. Você perde mérito. Porque o bem é sempre o bem, independente da motivação, concordam? Porém, a gente pode comprometer o mérito daquela ação. E o importante é que a gente possa extrair o máximo de benefício que cada ação tem para nos oferecer. Isso é sabedoria. Você conseguir extrair da experiência o máximo de enriquecimento para si mesmo que aquela experiência pode te proporcionar. Então, eu posso fazer o bem esperando que um status social comece a se construir a partir daquela prática. E aí, é aquele bem marqueteiro que eu procuro fazer. Eu tenho pavor de fazer o bem de maneira silenciosa. Eu tenho que escrachar. Eu tenho que gritar para os quatro cantos o bem que eu estou fazendo. e a minha persona tem que estar no centro. Aí, gente, é um problemão. Aí, como se diz, já recebeste a vossa recompensa. É aquilo que Jesus fala. Você quer a recompensa do mundo ou você quer a recompensa dos céus, como Jesus colocava? Você está recebendo a recompensa. Depois não vai querer reivindicar nada. Está certo? Então, quer dizer, o bem por status é egoísmo no fundo. Aí tem a segunda. Segunda, quando a gente faz o bem, mas a gente fica esperando que a pessoa beneficiada fique com uma dívida de gratidão para conosco. É um sentimento muito comum também. Estou te fazendo o bem, mas vai ficar grato para mim se eu precisar. Você já vai pensando no sentimento de gratidão das pessoas. Gente, esperar a gratidão, vocês imaginam se Jesus viesse com esse sentimento, esperar a gratidão. das pessoas. Quer dizer, o bem que espera a gratidão, que espera o reconhecimento, já está barganhando também. Segundo, o bem por egoísmo. E o terceiro, bem por egoísmo, vamos dizer assim, que esse é um pouco mais complicado. É o bem que eu faço já esperando um lugar garantido, sabe, Vicente? Num terreno florido, em alguma colônia espiritual boa que eu possa viver em paz, caso exista. porque muitos de nós até materialista é, nem acreditar direito acredita, mas caso exista, eu já doei essa cesta básica que eu vou ter o que falar. Não, mas olha lá, você viu, fiz isso e aqui, deu migalha. Na verdade, deu migalha. Porque você sabe qual é o bem mais precioso? O tempo. Então, dar de si é aquilo que prepondera sobre qualquer coisa que eu possa oferecer. Dar de si. qual é o tempo que você está dedicando a determinada tarefa. Então, o tempo, ele tem uma predominância muito maior sobre uma coisa que você está dando. Seja essa coisa o que for. Então, por quê? Porque o tempo é que te transforma. E, na verdade, quem deveria ser grato por fazer o bem somos nós, porque é a prática do bem que nos transforma, nos transforma aquele que está sendo beneficiado por nós. não queiram vocês pensar que, pelo fato de a gente estar falando aqui, o benefício de vocês é relativo. Cada um vai pegar a sua maneira e vai procurar aplicar, mas pode descartar completamente o que a gente está falando aqui. Mas o crescimento individual que a gente obtém com essa tarefa é algo que a gente devia agradecer por ter a oportunidade de fazer o bem. Por ter a oportunidade de dedicar o meu tempo, que geralmente é dedicado a coisa fútil, verdade seja dita, geralmente é dedicado a coisa fútil, eu estar dedicando aquele tempo a uma coisa boa, que está me enriquecendo espiritualmente. Então, esse óbulo da viúva abre inúmeras interpretações que eu poderia falar até amanhã, mas eu espero ter dado uma pincelada na essência da mensagem para vocês. Está bom? Obrigado. Eu só quero fazer uma complementação aqui de um fato que aconteceu na França. João Maria Vianney, cura de Ars. É Curie, cidade de Ars, bem próximo à França. João Maria Vianney, um jovem muito pobre, de uma família muito pobre, tinha os seus desejos de ser alguém da sociedade, que pudesse trabalhar pela humanização, que pudesse trabalhar pelo sentimento religioso das pessoas, tinha o intuito de se tornar um sacerdote naquela época. A família era muito pobre, não tinha condições nenhuma de poder fazer com que ele estudasse num seminário. Mas tantas lutas de João Vianney, de que ele conseguiu realmente entrar para um seminário e se formar como sacerdote. Mas ao mudar-se de Curie, ele, de certa forma, começou como sacerdote a praticar a caridade, a caridade desinteressada, a caridade incondicional, porque João Vianney, ele vendia a roupa do corpo, ele tirava os seus sapatos e vendia para poder pegar o dinheiro e comprar o alimento para saciar a fome da miséria e da pobreza. Um homem que tirava de si, ele despia, vendia as suas vestes para com o dinheiro comprar o alimento e mitigar a fome daquele povo desarvorado. Então, é um dos maiores exemplos de amor de caridade. São Vicente de Paulo, e não de Paula, de Paulo, também, é a maior demonstração de amor, de caridade com a humanidade. Porque São Vicente de Paulo coloca, convertei a esmora em salários. Olha que pensamento lindo, quer dizer, nós temos que promover as pessoas, e não mantê-las na condição que se encontra. Tem pessoas no movimento espírita que falam assim, os meus pobres, tem 20 anos que eu cuido dos meus pobres, eu falo assim, coitado desses pobres deles, tem 20 anos que é mantido na pobreza, e o papel da doutrina espírita não é manter o pobre na pobreza, é promover a ele a um estado de cidadania, sujeito de direitos e deveres. É o papel dessa casa, é o papel nossa espírita, é promover o pobre, e não a manutenção da pobreza. Então, me lembrei aqui do João Maria Vianney e São Vicente e Paulo, que são dois grandes exemplos da humanidade, em termos de caridade desinteressada, caridade incondicional. Então, meus amigos, que as lições de hoje possam tocar profundamente em cada um de nós, nos chamando para esse momento tão conturbado que nós estamos vivendo, todos nós estamos vivendo esse momento convulsivo, como diz Joana de Ângeles, essa convulsão social, onde os nossos valores estão invertidos. É nesse momento que muitas das vezes alguém chega até nós não querendo uma esmora. Eu contei que uma vez, eu vou voltar a contar para terminar minha fala, eu estava numa campanha do Quiro há mais ou menos aos 30 anos atrás, porque eu tenho 46 anos de movimento espírita, eu estava numa campanha do Quiro que eu fazia todos os domingos, se tinha alguém para ir comigo, a gente ia junto, se não tinha, eu estava lá sozinho. Eu estava na rua Gonçalves Dias, lá no Porto Velho, chegando próximo aqui ao campo do Guarani, eu chamei numa casa, num domingo, era 9 horas da manhã, não veio ninguém. Aí, chamei, chamei, não veio ninguém. Pensei, deve estar dormindo, Dormindo essa hora também, Vicente, você quer acordar as pessoas? Eu peguei, disse, continuei a minha caminhada, de repente, escutei alguém gritando, moço, moço, moço. Eu olhei para trás, eu pensei, eu moço, mas deve ser comigo, né? Eu? É, vem cá. Aí, eu cheguei uma senhorinha, magrinha, miudinha, velhinha, velhinha, o senhor chamou aqui? O senhor chamei. É, é porque o pessoal da casa está dormindo, eu moro no fundo. O senhor precisa de alguma coisa? Eu fui só, eu estou fazendo campanha do Quiro, angariando recursos materiais, para distribuir com os nossos irmãos, menos favorecidos, pobres, e disse, só desculpa, eu ter, né, incomodei a senhora. Ela falou, não, moço, incomodou, não. é, mas infelizmente, eu não tenho nada para dar. Eu peguei e falei, senhora, eu estou pedindo, para dar para as pessoas que nada tem. Então, eu tenho aqui, eu posso passar para a senhora. Eu tenho aqui, arroz, eu tenho óleo, eu tenho sal, eu tenho sabão, eu tenho macarrão. Ela falou, não, 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 de jeito nenhum, de jeito nenhum. o senhor pode passar para outra pessoa, deve ter alguém precisando mais do que eu. Eu achei aqui muito bonito. Eu peguei então, agradeci muito ela e disse sim. Quando eu estava já, já uns 20 metros à frente, ela gritou de novo, moço, moço, moço. Eu olhei para trás, estava lá, adorando de novo no portão. Eu peguei e voltei. Essa senhora, então, chegou perto de mim, assim, ó. com as duas mãos, um cunhadinho de arroz, nas duas mãos. E falou assim, moço, é o que eu tenho para te dar. Ó gente, chora até hoje. Porque, eu, isso gravou de mim, até hoje. Eu falei assim, minha senhora, a senhora me deu, tudo deste mundo, nessa manhã, deste domingo. Porque a senhora deu. É o óbvio da viúva. Eu conto isso, me emociono, porque eu chorei, neste domingo. Eu sozinho. Ela me deu, ela tirou da lata dela, da panela dela, e me deu, o que era para ela comer. Então, isso me marca, até hoje. A caridade, desinteressada, a caridade, o amor ao próximo. Porque ela me deu, não foi o arroz. Ela me deu, o maior sentimento, que até hoje, eu sinto. Aquela senhora, humilde, magrinha, miudinha, já idosa, dando um punhadinho, de arroz, na mão. Eu abri o saquinho, colocou no saquinho. Gente, não tem nada, mais grato, do que isso. é isso que é bonito nas pessoas. Dá de si, como mencionou. Agradeço de coração a todos vocês, amigos presentes, desculpa aí, as emoções. Tudo de bom para vocês. Obrigado. Agradecemos também os nossos amigos internautas, que estarão nos ouvindo em qualquer momento. Obrigado. 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 Obrigado.